Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carnaval Sem Julgamento. Aqui a gente conta histórias, relembra memórias, entrevista as principais personalidades do mundo do samba daqui do Rio de Janeiro e de São Paulo. E hoje o Bruno a gente tem um convidado também que vai dar o que falar e que tem muita coisa pra contar, né? Em especial o nosso convidado, ele literalmente revolucionou um dos setores hoje extremamente valorizados no meio das escolas de samba. Então acho muito importante o nosso convidado que a gente vai revelar. Nosso convidado que une duas paixões minhas, o samba e a dança. E ele é, nas palavras do saudoso jornalista Sérgio Cabral, nosso Fred Aster brasileiro, Carlinhos de Jesus. Carlinhos, muito obrigada de estar aqui com a gente. Obrigado, Paola. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Falar de Carnaval, que é a grande paixão brasileira. A grande paixão nossa, que a gente vive o Carnaval todos os dias. É, do brasileiro, mas do carioca, então nem se fala. Uma manifestação cultural do nosso país, né? Então, um produto nosso, não só de exportação, mas um produto lindo que a gente se reconhece, a gente se identifica. É, eu me sinto representado com o Carnaval, sabe? Com o que o exterior, né? O mundo possa ver. Eu digo, é, esse é o meu rio, esse é o meu Brasil, esse é o meu samba. Meu samba no sentido, assim, nosso, né? De uma coisa nossa. Esse pertencimento é muito importante pra todos nós. E acho que isso nos orgulha, isso nos deixa, assim, envaidecidos, né? Com o ego bem inflado, né? Quando falam bem do nosso Carnaval. Eu vou começar essa entrevista subvertendo um pouco o ritmo cronológico de uma história, antes de remeter ao Carlinhos lá no início, Carlinhos sambista, dançarino, dançarino sambista, a remeter à entrevista que a gente fez com a Lacy, que foi o que mais trouxe você aqui nesse momento, porque a gente conversou com a Lacy Brandão num dos episódios. Grande, Lacy, grande, Lacy. A discutir a mudança no quesito de comissão de frente. Sim. E é isso que Lacy coloca pra gente que comissão de frente é AC e DC, antes de Carlinhos e depois de Carlinhos. Ela falou aqui pelo menos. Lacy Brandão falou. E aí, retomamos o assunto que a grande mudança, tipo, no quesito, vem em 98, com os malandros no enredo do Chico Buarque. Carlinhos, eu sei que a gente já vem aqui pra 98, o cara de Cavalcante, depois vai aparecer, aquele menino lá, depois vai falar, mas... É isso. Você acha que a grande mudança no quesito comissão de frente, você é o responsável a partir dessa comissão de 98 dos malandros? Olha, eu acho que... Eu confesso que eu não pensei nisso. Eu não tinha essa pretensão. Uns anos atrás, anterior a essa comissão, eu tinha feito uma comissão justamente pro Sérgio Cabral, na Em Cima da Hora, minha escola raiz, minha escola base. Em Cima da Hora, eu fiz um enredo pro Sérgio Cabral, que eu disse, eu vou trazer todos os amigos do Sérgio nessa comissão. Porque naquela época, essa coisa das celebridades... Não é das celebridades, as celebridades da escola, ou seja, os grandes mentores, os homens que ajudavam, o dono da padaria que assinava três dígitos num livro de ouro, aquele fundador, o presidente da ala dos compositores, vinham na frente das escolas, uma comissão formal. Eu disse, eu vou fazer isso com os amigos do Sérgio, porque os amigos do Sérgio, não é que eram meus amigos, mas eu conhecia todos, porque eu vivia na casa do Sérgio. Então eu via Jaguar, via Ziraldo, via Albino Pinheiro, Pamplona, o grande mestre Pamplona, que eu tinha um... Eu chegava perto do Pamplona e eu parecia que eu tava... É, tremia, sabe? Aquela coisa de um santo, de você chegar com cuidado, com respeito. Então eu via aquela gente toda e formulei o convite e todos toparam. Então, na verdade, eram todos vivos homenageando, né? Os grandes bambas do jornalismo, da cultura carioca, dos bares carioca, da imprensa carioca, estavam ali. Quando eu vou pra Mangueira, eu não tinha essa pretensão. Inclusive, quando me convidaram pra ir pra Mangueira, não sei se eu já te contei isso, Bruno. Provavelmente não. Me levaram pra Mangueira, foi um esbarrão. Eu pisei no pé do Elmo, nas coxias de um teatro, do teatro lá do Imperator, no meio. Eu tava fazendo a preparação corporal e o pin artístico do Alexandre Pires, na época. E, logicamente, dirigindo a cena, eu tava na estreia. E, quando acabou a apresentação, eu saí lá do PA, né? Da cabine de som do House Music e fui pela lateral e tal. Cegueta, né? Tropecei num pé. Quando eu olhei, desculpa, e não sabia nem quem era. Era a Elmo José dos Santos. Não, tudo bem, Carlinhos e tal. Pô, Carlinhos, você tá em pra... Eu tô indo lá pro camarim do Alexandre. Pô, a gente quer fazer um convite ao Alexandre. Eu digo, não, seja por isso, vem cá. Bati na porta, Alexandre. Já fui entrando, já deixei o Elmo lá dentro. Quando acabou, ele disse, olha, eu quero que você participe de uma reunião nossa. Eu quero falar contigo. Ele marcou lá o dia. Aí eu digo, opa, Chico Buarque da Mangueira em Redo. Eu era passista, não queria mais fazer comissão. Aí eu digo, caramba. Aí eu fui lá na reunião, achando que eles iam me convidar. Não que eu ia ocupar o lugar do meu amigo Serginho, que Deus o tenha. Mas eu acho que ele vai me chamar pra eu ser passista da escola, interpretando esse personagem do malandro carioca, que eu faço desde a ópera do malandro, em 1984, pro filme que foi exibido em 1985. Mas que nada, era pra me convidando, né? Naquela reunião que eu fui, de crente, de passista. Não, era pra comissão de frente. Eu não tinha essa pretensão alguma. E, de repente, eu me vejo diante de um enredo com mil possibilidades de criação. Chico, quando você fala de Chico, você fala de música, de dança, teatro e cinema. Mil histórias de amor, mil coisas contadas em versos e prosas. Eu disse, ah, peraí, vou fazer a ópera do malandro. E a escola, na verdade, não queria. A escola queria 14 mestres, salas e uma porta estandarte. Não sei o que eles queriam com aquilo, mas já estava pronto esse conceito. E a Débora Coco estava deixando a escola, por motivos profissionais e tal, ela não podia continuar. Eu digo, eu substituí Débora Coco. E na Mangueira, gente, é uma responsabilidade muito grande. Aí eu sugeri aos malandros, né? Não, porque não sei o que. Eu digo, imagina, vocês vão falar uma porta estandarte 15, mestres, salas, que possa ser, até que exista no universo do Chico, né, essa história. Mas você levar a ópera do malandro, e eu queria a ópera, porque eu vivi a ópera do malandro. Eu interpretei um dos malandros. Eu participei do filme. Então eu estava com aquilo na cabeça, florescendo e tal. E eu contando a história, eu levantava, né, meio filho de português, um italiano. Então eu chegando para o Elmo, eu olhava para o Elmo. Eu digo, pois é, você já pensou, nego entra na avenida, 15 malandro. Tudo, pá, aquele clima, e de repente um faz um sinal para cá, o outro para lá, e a porrada começa. Malandro sem briga, não tem malandragem. E ele olhando para mim, e os malandros caem na porrada e tal, pá, pá, pá. Na hora, eles toparam fazer, então, os 15 malandros. E aconteceu, né, eu acho que eu venho, naquele momento, eu estava querendo reportar aos grandes bambas do samba, né, ao samba especificamente. Não vou dizer aos bambas, porque no ano seguinte eu fiz os bambas. Os bambas, a gente vai chegar lá em 99. Mas os malandros, eu digo, pô, como falar de Chico e não falar da ópera do malandro? Não é porque eu trabalhava, porque esse personagem eu já vinha fazendo desde 84, né, nos meus shows e tal, e depois no show de Elba, isso meio que me deixou muito ligado a esse personagem. Não foi nada tencional. Foi simplesmente, a coisa fluiu. A escola topou e a gente veio, né, a briga, inclusive, eu sugeri ao Elmo, que aí, numa hora, eu pego uma pistola com tiro de festim e dou um tiro para o alto. Ele, porra, Carlinho, dentro da mongueira, tu vai dar tiro para o alto, mano, colher? Não, Carlinho, nada disso. Aí era navalha, então a gente tinha navalha no bolso. E o momento que eu botava a navalha no pescoço de um, era o momento que a briga acabava e todo mundo, pô, colher, mano András, todo mundo se arrumando. Se ajeitando o cabelo, tirava o chapéu, ajeitava o cabelo e tal. Aquela coisa bem de um anel de São Jorge, né, quando você ilustra o ouro. Aqueles trejeitos todos. E foi, e eu achava que a teatralização... Eu ia falar disso. Era a teatralização e o desenho coreográfico. Essa foi a grande inovação, né? Essa foi a grande inovação. É a chegada de uma teatralização com grande intensidade, associada a um desenho coreográfico que trazia uma narrativa verdadeira, né? Que você não tinha aquele elemento parado ali. Você enxergava algo conectado à história, né? Então eu acho que foi intuitivo, né, Carlinhos? Foi, porque ele falava o Chico das Artes. O gênio, o poeta, o arco. Boarque, Boêmio, né? A ginga no palco, teatro, cinema. Então eu acho que tinha que ter esse palco, né? As pessoas estavam ali pra ver a obra do Chico, desde a comissão até o carro. Foi a obra do Chico unida à sua genialidade que criou essa grande... Então eu procurava fazer os gestos do malandro, né? Porque ninguém era malandro. Eu tinha um americano, que eu fiz questão de colocar um americano. Primeiro que ele é um grande bailarino, o Stephen Harper. E eu queria falar desse malandro, o bom malandro, o malandro americano, né? O cara que tem toda uma... Mas falar da ginga, da boemia, do lance do carioca, do boêmio que paquera, né? Do boêmio que dança, do boêmio que toma uma cerveja gelada. Então, exarcebar bem o gestual, pra que todos pudessem ver o gestual do... Ai, malandro, deixa de papo furado, malandro, sujeira. Em vez de fazer aqui, discreto. Ai, malandro, sujeira. Qual é a malandra? Abrir bem o movimento. E foi o que aconteceu, que arrebatou a avenida, realmente. Aquela malandra, 15 malandros. Claro que a gente sabe que teve uma grande revolução nas comissões, a partir do Fábio de Mello, na Imperatriz. A gente teve toda essa mudança estética a partir daí. Os leques, as capas, os guarda-chevas. E a tragação, isso tudo a gente vê com o Carlinhos a partir de 98. E depois a gente vai pra 99 numa comissão histórica do Centenário do Samba, que essa acho que é uma comissão que tá ainda no imaginário, na lembrança de muita gente, né, Carlinhos? Mas é muito interessante. É, quem viu, viu, né? Porque a escola não voltou nas campeãs, né? Não voltou nas campeãs, né? Mas e você tinha um processo ali naquele momento, em 99, que em 98, eu vejo assim, é o início de uma história. Agora, em 99, a comissão, ela se descolava mais da escola. Você, ela abria, ela tinha mais tempo, porque você jogava a comissão pra frente, né? E dava aquele momento em que todos podiam aproveitar muito mais a comissão de frente ao longo da avenida, com esse processo de descolamento, né? Bruninho, eu fui diretor de arte, diretor de eventos, de shows em Camarote, muito tempo da minha vida. Era um paralelo. O Carnaval trabalhava com desfiles na escola de samba e os Camarotes. Fiz muito tempo o Camarote do Maurício Matos. Fiz o Rio Samba e Carnaval. E outros, depois do Maurício, que foi uma grande vitrine do meu trabalho, eu fiz outros Camarotes. E o que eu observava no Camarote? Ia começar um desfile de escola de samba, todo mundo ia pro buffet, todo mundo ia pro banheiro, ou todo mundo ia bater papo. Então, você chegava ali na frente, vinha a comissão, até talvez a primeira aula. Enfim, logo, a comissão ninguém via, porque as pessoas estavam... O xixi, o matar a sede, a fome, o papo, principalmente no Camarote do Maurício. Porque as pessoas ali eram empresários. Grandes empresários, um buffet cinco estrelas. Vips pra todos os lados. Todo mundo ficava conversando e não se interessava. Isso me chamou a atenção. A partir de 98, eu pedi à escola, eu queria parar uma levada do samba. Primeiro, eu pedi meia levada. Meia levada do samba. Como eles aceitaram, eu digo, uma levada inteira. Você pediu um meio, eu digo, uma levada inteira. Pra eu contar uma história, justamente teatralizar, contar a história. O que é uma comissão de frente? É o primeiro contingente humano, que tá inserido no enredo. É um cartão de visita, é um cartão de entrada pro que vem atrás. A gente, inclusive, apresenta. Então, olha, eu vou contar isso aqui pra vocês, mas não se preocupe que a escola vai trazer pra vocês toda a história. Então, eu queria um tempo pra parar ou pra diluir essa história. Porque é um palco andante, né? Você não fica sentado e o espetáculo acontece ali. O espetáculo passa. As histórias são contadas em movimento. Então, eu queria contar a história na comissão. E a Mungueira permitiu. Em 99, foi que isso se evidenciou mais quando a gente distanciou. Largou a comissão. Deu um intervalo. Por quê? Porque eu tinha caminhado dos personagens. Dona Clementina não andava na avenida correndo. Então, eu tinha que ver. Cada elemento daquele que eu estudei, três meses eu me infurnei dentro de documentos do CEDOC, da Globo, do Museu da Imagem do Som, arquivo particular dos homenageados. Que eu pedia imagem, pedia retrato. Mas o que você quer o retrato? A dona Lígia. A dona Lígia Santos. O que você quer o retrato do meu pai? Eu digo, não, é porque o... E não podia contar o porquê, né? É, não, nem pensar. O escultor quer fazer uma escultura do seu... Do Donga e ele não tem uma imagem legal. Ela me deu uma foto desse tamanho, em preto e branco, do Donga recebendo um telefone. Na época, aquele telefone... Quando o telefone era assim, o fone ficava assim, né? Foi quando veio aquele telefone que o fone ficava em pé, cobrindo o disco. Se lembra? Não sei se é da época. Não, mas a gente conhece, né? E era uma imagem daquela, né? Pelo amor de Deus, ela falava, não, eu vou lhe trazer. Que era pro Vavá, pro Vavá começar a esculpir os personagens. Então, eu tinha um acervo. E tinham pessoas que andavam devagar pela própria postura. E eu não queria que fosse... Que as pessoas olhassem e viessem um bailarino interpretando o Donga. Mas você queria fazer o Cartola, que acabou sendo feito pelo saudoso Dudu, seu filho. Mas quem queria fazer o Cartola era você. É, mas o Elmo não deixou. O Elmo disse, não, a gente quer que o povo veja você. Eu quero ver tua cara. Ou você tem que mostrar a cara na avenida. Porque foi um sucesso em 98, eu já queria que eu tivesse. Ou o Carlinhos tivesse à frente. E eu queria fazer Cartola. E o meu filho não queria fazer Cartola, eu queria fazer outro personagem. Eu disse, você vai fazer o Cartola. Mas por quê, pai? Porque eu sou louco pelo Cartola e eu não vou fazer o Cartola. E no final ele interpretou o Cartola divinamente. E eu tinha uma fita, fita VHS na época, em que cada bailarino recebia cinco, dez, vários minutos ou pouquíssimos minutos de cada personagem, a personagem que eles iam interpretar. Estude isso sabatina daqui a duas semanas. E duas semanas eu estava trancado na minha sala, no estúdio, e fazendo, vamos lá, como é que o Cartola anda? E fui lapidando, né? A dona Clementina, por exemplo, a gente não conseguiu muita imagem, por incrível que pareça. A pouca imagem que nós tínhamos dela, ela entrando num palco, no ponto de vista de um câmera, na coxia, ela vai de costas, se vira pra plateia, que eu não vou dizer a Clementina. Acabou de cantar, agradeceu e voltou, no ponto de vista de quem estava filmando, ela vindo. Essa entrada e essa saída e o canto dela, eu tirei toda a movimentação da bailarina na avenida. Então a gente não podia correr, eu tinha pedido a escola e a escola deu, a gente avançou um pouco justamente pra interpretar. Não, mas isso marcou muito, né? Esse momento que você descola a comissão de frente ali, ela vira um bloco pra frente, né? E foi muito interessante isso, porque as pessoas puderam aproveitar mais. É, a gente, porque ali não era nem muita dança, eu fiz desenhos. Sente os desenhos. Na hora que eles largavam, por exemplo, o Donga, foi o Sérgio Cabral que me deu a piteira, me emprestou a piteira do Donga, presente da dona Lígia Santos pra ele, que era a piteira que o Donga fumava o cigarro dele. Tia Zica, eu naquelas feijoadas de final de semana, na casa da Tia Zica, todo final de semana ela tinha uma panela de feijão, né? E eu ia lá comer um feijão e tal, mas eu já tava sondando e tal. Meu filho foi com óculos do Cartola, a cadeira de roda do Candei. Então tinha um momento que eles iam pro centro, largavam a piteira, o óculos, o outro saia da cadeira, eles abriam e numa roda de jongo, era uma homenagem do bailarino, do Dudu, do André Câmara, cada um dos bailarinos, como se fosse um bongar, dançando em louvor àquelas entidades. Depois eles pegavam o instrumento e virava novamente. Literalmente construção de personagens, né? Exatamente. Não, porque no momento que você pega adereços, né, referências verdadeiras dessas personagens, você tá entregando pros seus bailarinos aquela, aquele estofo, aquela história, né? E pertencimento. Não, pertencimento. Eles sentissem o próprio, eu digo, vocês têm, sabe, vocês têm que ser o próprio. Agora, a sua história como coreógrafo, diretor artístico das escolas de samba é a mais popular, a do conhecimento de todo mundo. O estandarte do Carlinhos, o primeiro dele, foi como passista em 85, mas a gente tem também, acredite, quem tá nos assistindo talvez não saiba, o Carlinhos como mestre sala. Carlinhos de Jesus, gente, já foi mestre sala. Pesquisa, pesquisa, pesquisa é bom, né? Vocês tiraram, que baú foi esse que vocês tiraram? Esse baú tava tão escondido. Olha, eu vou te contar. Não, quando eu vim pra cá conversar com o Bruno sobre carnaval, e você jornalista, eu digo, meu Deus, já vim meio que... Juro, juro, juro. Você vai procurar esse baú do mestre sala? Você sabe que foi, eu, lá em cima da hora, eu brincava de mestre sala, mas sem compromisso. Quando o mestre sala não podia ir a um show, porque naquela época o profissional, não existia o profissional mestre sala, existia o filho do seu João, o Tinoco, que é mestre sala. Então, o cara trabalhava, ele tinha a família dele, tinha o trabalho dele e tal, e era mestre sala, vamos dizer assim, nas horas vagas. Mas, e às vezes não podia ir a um show, até uma apresentação na quadra. Quem ia, quem se apresentava era o Carlinhos, com uma sobrinha do Sérgio Cabral, né? A Silvinha, Silvia Cabral, enfim, da família, que era ali de Cavalcante, aquela coisa toda. Depois me convidam, né? Eu e minha sócia na época, a Estelinha Cardoso, grande parceira minha de dança, né? E eles convidam pra gente ser mestre sala da São Clemente. Aí eu disse, não, peraí. Aí, aí é diferente. Ah, mas não vai valer ponto. Eu digo, então eu vou. Naquele ano, a gente não foi o primeiro, claro, nós fomos o segundo casal, e não contava ponto o segundo casal. Até hoje não conta mais. Não conta nada. Não conta, não, só o primeiro casal. Porque só assim eu aceitei. Mas e como foi o seu desempenho? Como você avalia? Olha, eu, no meu, na minha crítica, crítico do jeito que eu sou, não foi boa. Não foi. Eu não tiraria 10, em hipótese alguma. Mas por que eu não tiraria 10? Primeiro que eu não tinha aquele, eu não pertencia àquele mundo, né? E todas as vezes que eu me apresentei como mestre sala, eu me apresentei de uma forma substituindo alguém sem uma grande observação técnica e uma cobrança de uma postura, né, praquilo. E na oportunidade, quando me chamaram, eu disse não, né? Foi a Estelinha que me convenceu, que insistiu, na verdade ela insistiu, e a escola, o carnavalês com a Alex, ele disse, olha, não se preocupe, não vai contar ponto, mas a gente quer a tua presença lá. Aí eu fui. Segundo, a roupa, a roupa era, mesmo que você entrar num forno de pizza a 100 graus centígrados, né, era muito quente, era muito quente, porque era uma roupa de rato, de astracan, pode ser? Um tecido que é todo peludo? Era um rato, eu era o rato e ela era a rata que o bojo da saia era um prato de queijo, né? Nós dois estávamos dos pés à cabeça, eu só tinha isso de fora, então meu corpo respirava por esse pedaço do meu rosto. Então eu estava muito mal, e eu fui brincar, eu não fui a vera como eu vou numa comissão de frente, quando eu dirijo, faço a direção artista de bateria, fiz na Mangueira, fiz na Vila, Isabel, mas eu não me daria 10, mas em hipótese alguma, não me daria 10. Então agora todo mundo me cobra hoje o 8,3 que eu dou, eu estaria por aí, 8,3 e olha lá. 8,3, olha só, 8,3, não para as escolas de samba. Para as escolas de samba a gente nem tem essa nota, é uma heresia. Não, um décimo já é ruim para uma escola, imagina menos dois pontos. Você falou de nota, nesses anos todos, tem alguma nota que você recebeu, seja numa comissão, alguma coisa que você achou que foi extremamente injusta? Sim, tem, tem. Eu vou citar aqui, saiu no jornal e tudo, o capitão Guimarães na época era o presidente da Liga, demitiu, tirou o jurado, o julgador e saiu uma nota no jornal e tal. Aí eu fui saber, porque eu nunca busquei, naquela época eu não buscava o... A justificativa. A justificativa. Até que um dia eu disse, gente, eu tenho que ver, até para eu não cometer o mesmo erro no ano seguinte e tal. Aí eu fui ver, ele penalizou porque ele não viu criatividade na comissão. Foi a comissão de 2010, foi Moisés, foi os 10 mandamentos, foi 2010, se não me engano. Foi o ano do segredo, como referência da Tijuca? Não. 2010 foi o ano do segredo. Não, então foi antes. Eu vou me lembrar, eu sou péssimo para data, tá gente? Em que o Moisés... Moisés eu acho que foi 2003. Nossa, mas aí tem um tempo de sete anos, né? Porque a gente vê em 2000 você fazendo o parto, 2003 Moisés... Ah, então tá, tá vendo? Tá vendo? Eu tô bem informado com ela aqui do meu lado. Tá, eu não lembro bem o ano, mas se você falou 2003, certamente, porque 2010 eu não tava nem na... Não, 2010 eu tava na beija-flor, gente. É isso mesmo. Bom, e o Moisés levitava. É uma licença poética. Em vez de Deus mandar os mandamentos através de raios, lapidando aquela pedra, segundo a Bíblia, né? Acho que o Moisés pegava essa pedra e levitava. Uma licença poética ia até Deus pra trazer na lápide os dez mandamentos simples. E representar na palavra paz. Só tinha uma palavra que era um papel americano importado. que ao riscar... Eu tinha um isqueiro nessa lápide, nessa cenografia, que eu apertava... Sabe um isqueiro mesmo de bico sem gás? Não tinha gás. Era só a faísca no papel e o papel encandesia com a palavra paz. E levitava. De uma forma que nego até hoje pergunta como. Aí ele disse, por falta de criatividade, né? Falta de criatividade na comissão. Primeiro que aquilo não era quesito, né? E ele dizia que não tinha... Palavras do capitão. O julgamento dizia que não tinha criatividade nessa comissão. Ele não tem condição de continuar julgando, né? A comissão de frente. Essa nota eu achei que foi um pouco... Queriam quebrar a nossa perna. Doeu. Doeu porque não foi... Foi impecável a comissão. E dizer que não teve criatividade, a gente trazer uma alegoria pequena. Que até então eu fazia alegoria pequena. Olha lá os trambolhos entrando em cena. E levitava. E eu levitava. E você não via nada embaixo. Eu no ar assim levitando. Depois eu voltava e fazia... Porque Carlinhos era Moisés. Ah, sim. E eu sempre gostei de participar das minhas comissões. Eu sou dançarino. Pra que que eu vou ficar... Acho que o comando é depois que a gente já tem uma certa idade. Mas a flor da idade. E o sangue pulsando. E eu fazia... Eu sempre fui um dos 15. E nessa do Moisés, eu fui o único cara que perdeu 8 quilos. Dentro do peso que ele estabelecia, o ilusionista em sal e mamura. Ele disse, olha, vocês tem que estar entre esse e esse peso. Aí eu peguei os menos robustos, né? Eu disse, olha, vocês tem que chegar a esse peso aqui. Vai ser o Moisés. Como era o tempo todo em cima do alegoriano. O ensaio era mais em cima do personagem. Mais da teatralização. Do que propriamente no desenho coreográfico no chão. Eu disse, eu posso resolver isso um mês antes. Mas quem perdeu os 8 quilos foi eu. Eu disse, eu vou ser o Moisés. E acabei sendo o Moisés. Eu estava magrinho. Para que a alivitação não fosse aquela coisa trepidando, subindo. Que ela fosse uma coisa meio etérea, né? Ele sobe, ele sobe, ele sobe. Ele abre, aí ele pega a coisa. Quando ele abre, aquela coisa acende, paz. Ele já vai descendo. Eu não entendo de onde a gente tirou. Ah, não, perdão. Ele descia. Quando ele já chegava no chão. Ou quando o pano já cobria o truque. A bata dele. Aí é que ele pegava. Ele podia se desprender daquela posição. Para fazer o movimento seguinte. E você fez comissão também em São Paulo. Fiz. A Barroca Zona Sul. Que é uma escola verde e rosa. Verde e rosa. Então esse legado mangueirense segue para São Paulo. E a Barroca foi inclusive o seu último trabalho. Tipo, no Carnaval Paulista. No Carnaval de maneira geral. Foi em São Paulo, né? Eu já estava me despedindo. Eu já tinha em mente que eu não queria mais fazer Carnaval. E por quê? Olha a linha tênue ali. É, eu vou ver o que eu posso falar. Eu estou guardando para o meu livro. Que ele vai assinar o prefácio. E eu vou ajudar a escrever os capítulos. Vamos lá. Olha, eu tinha em mente que eu não queria mais fazer Carnaval. A primeira pressão da família. Minha mulher e minha filha. Porque hoje eu tenho as heranças. Vitiligo, estresse e tal. Enfim. É porque eu sou muito... Eu sou excessivamente... Intenso. Intenso com o meu trabalho. Intenso, perfeccionista, exigente. Exato. Porque você há de convir comigo que viver de dança, ser um dançarino... Eu não sou um bailarino. Eu não sou um Marcelo Misaelides, um Hério Bejani. Eu sou um bailarino clássico. Um cara que estudou oito, dez anos na vida dele para se tornar um bailarino. Eu sou um dançarino popular. A arte surgiu de uma festa de samba. Enfim. Me tornei uma representatividade da dança popular brasileira. Mas não resta a menor dúvida que a minha dança não foi a única força e a única pulsão para isso. Era a responsabilidade. Era a busca do respeito. Ah, dá uma dançadinha aí. Ah, dá uma dançadinha aí. Eu queria ver se eu fosse protologista, se eu pedi uma examinadinha. Eu digo, peraí. Não é por aí. Isso tem que mudar. Então, eu botei na minha cabeça que eu larguei a pedagogia. Larguei o emprego público. Era funcionário público. Larguei tudo para viver disso. Então, isso tem que ser levado de uma forma séria, com responsabilidade e principalmente com respeito. Então, onde eu conseguia focar isso? Não era eu no palco, brilhando, dançando bem. Ah, legal. Não, era com a minha conduta, com a minha postura, com a minha pontualidade. Porque eu ouvia assim, ah, dançarina é tudo a minha... É que nem sambista. Eu ia para as reuniões com os empresários. Ah, não quero não, porque sambista só serve para roubar talher, toalha e deixar o ambiente cheirando a maconha. Que loucura. É, eu ouvia esse tipo de coisa. Ou então, dizia, ah, dá uma dançadinha aí. Olha, vai na minha festa, eu te dou o jantar. Peraí, eu não estou dançando por um prato de comida. Então, eu encarava sempre e queria que todo mundo que estivesse ao meu lado, trabalhando comigo, encarasse da mesma forma. Você não está aqui se divertindo. Você está aqui trabalhando. Ah, você quer se divertir? Você vai se divertir com o seu trabalho. Trabalhe bem. Seja convicto do que você está fazendo aqui e tal, que você vai ser feliz. Então, essa alegria vem do seu trabalho. E não a alegria, você fazia da sua alegria, aí, oba, oba, um desfile de comissão de frente. Então, eu era muito, sou muito isso. E acho que isso foi uma das coisas, mas eu consegui formar equipe, tá? Não foi dar murro em ponto de faca. Não, foi fácil porque eu disse, você quer trabalhar comigo e tal? Primeiro que eu chegava para a escola e dizia, olha, sem essa de chamar o amigo, o parente do fundador para ele desfilar de graça. Não, ele tem que ter uma remuneração. Por quê? Porque você cobra a hora, cobra postura, comparecimento e tal, e o cara vai porque ele está sendo remunerado. Pode ser pouco, mas ele aceitou aquele pouco, então ele tem que cumprir um trato. Então, acho que essa relação, né, eu posso dizer que fui eu que trouxe isso para esse contexto de escola. Ah, mas porque o fulano é filho da neta fundadora. Eu digo, não, tudo bem, mas dá ajuda de custo para ele. Paga o cachê dele porque ele vai chegar aqui e vai dizer que é neto. É uma profissionalização. Exatamente. E isso foi um caminho muito árduo, foi um caminho, né, primeiro que eu tinha que conquistar a confiança e a aprovação dos presidentes das escolas de samba. E isso foi, isso aconteceu, chegou um ápice muito bom disso, sabe, Bruno? A gente chegou, mas depois começou a declinar. Quando começou a declinar, eu comecei a ter alguns problemas. Já tinham pessoas envolvidas que não tinham essa seriedade, nem essa responsabilidade, nem esse foco. Para mim tinha que ter o foco do 10. Para mim tinha que ter o foco da responsabilidade. Aí começou a escola a dizer, ah, não, porque ele vai desfilar também na escola tal. Eu digo, olha, é difícil você, sabe, torcer por dois times. Ou você é Flamengo ou você é Vasco. Ou é Fluminense. Como é que é isso, né? Aí eu comecei já um certo desgaste de um tempo para cá. Culminou, culminou numa escola. Eu vou dizer, a minha estação primeira de Mangueira, né, que a gente tinha uma alegoria, que eu vi que aquela alegoria não nos traria bom resultado na avenida. Choveu assustadoramente naquele dia. O efeito custava R$ 990,00 em São Paulo, num representante da China. R$ 990,00. E eu precisava de 72 peças. Aí, eles disseram, não, não, a gente encontrou um similar em Nova Iguaçu por R$ 90,00. Não preciso continuar a história. Não preciso continuar a história. De R$ 900,00, o produto importado, você encontra em Nova Iguaçu por R$ 90,00. Não estou desmerecendo Nova Iguaçu, pelo amor de Deus. Não, imagina, nem nós aqui. Mas não, é um similar, é o genérico do genérico do genérico. E não funcionou. Aí, eu digo, ah, gente, quer saber de uma coisa? Estou me apurreando com pessoas que eu gosto, os diretores da escola, meus amigos. Estou me apurreando, estou ficando mais Michael Jackson do que Carlinhos. O vitíligo ia aumentando, o estresse ia aumentando. E eu não via o mesmo foco que eu tinha. Não importa que eu vou gastar R$ 900,00, mas vai funcionar e vai ter um resultado. E são coisas que você não substitui por um genérico. Ou é, ou não é. Ali, eu disse, não vou fazer mais. E quando eu vou para São Paulo, eu fui muito mais por conta, assim, eu nunca fiz o Carnaval em São Paulo. Isso, foi só esse da Barroca. Foi só esse. Eu fui chamado uma vez pela Vai Vai, chegamos a conversar e tal, mas não foi adiante. E agora da Barroca, a coincidência é que eu não sabia que a Barroca era verde rosa. Cheguei em São Paulo. Quando eu fui lá na reunião, eu digo, meu Deus, eu me arrepiei todo quando entrei na quadra. Tudo é verde rosa. Tudo é verde rosa. Eu digo, meu Deus do céu. Tinha que ser. Eu vou fazer, né? E fiz, mas já no intuito também de ser meu último Carnaval e deixar, eu já estava distribuindo, sabe aquela coisa da equipe? Todos os meus assistentes, as pessoas que trabalharam comigo nesses, sei lá, só na Mangueira foram 15 Carnavais, 15 ou 16 Carnavais. Eu queria deixá-los também, né? Então, em São Paulo eu levei um assistente, né? Que hoje é o coreógrafo da Barroca, né? Eu deixei, fiz um ano. Carlinhos, você já declarou também em entrevistas que o Carnaval do Rio tem muito que aprender com o Carnaval de São Paulo. É isso mesmo? O que que tem em São Paulo que a gente poderia aplicar aqui no Rio de Janeiro? Olha, São Paulo, a coisa é séria, tão séria quanto no Rio. Eu não estou aqui para criticar o Carnaval do Rio de Janeiro, porque eu acho um belíssimo o Carnaval. Eu faço uma crítica muito aos critérios de julgamento, né? Eu acho que é difícil você julgar uma escola que sai do grupo de acesso e chega no grupo principal e vai competir com as que já estão lá há anos, né? Com menos estrutura. Com menos estrutura. Então, eu acho que o julgamento, ele tem que prevalecer essa diferença, né? Outra coisa, por exemplo, em São Paulo, você julgando, você pode não gostar daquele trabalho. Mas não é o seu gostar que você vai dar nota em cima do seu gostar. Você vai dar nota em cima do que você recebe da escola. Por exemplo, comissão de frente. Eu te digo os pontos que eu perdi. Foi vacilo meu. Uma inob... Não observar o que aconteceu. Eu não ter previsto antes. O que eu sempre fiz aqui. Para você ter uma ideia, época de 15, tá? Eu só desfilo com 15. 14 não, 16 nem pensar. É 15. Não tem ninguém escondido. São só os 15 aparentes futais. Mas eu adoro me virar nos 30. Ou melhor, fazendo uma alusão, adoro me virar nos 15. Fazendo uma alusão ao quadro do Fausto. Então... Por que que eu... Pera aí. Porque... Você estava falando, tipo, desse julgamento. Do julgamento de São Paulo Rio. O julgamento é o seguinte. Você pega figurino. Eu tive que correr com toda a concepção da minha comissão. E com a execução. Porque os figurinos tinham que estar prontos. Como eram os 15 figurinos iguais. Foi uma alusão. Os malandros de 98. Só que eu fiz o Zé Pilintra. Que era o enredo principal. De lá. Se fizer um terno branco, já me resolve. E 15 gravatas. Porque a gravata ia representar... Eu fiz um malandro. O malandro é LGBTQIA+. Então eu queria uma gravata com a... Do arco-íris. Do arco-íris. Eu queria uma gravata na Cortal. Porque era a bandeira do Japão. Eu queria um japonês. Então eu botei um cara de vestido de malandro. Com o olho bem rasgadinho. Eu queria que... Dá o sentido que o seu Zé Pilintra... Ele não é só venerado no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Ele é venerado no mundo inteiro. Por N pessoas. Seja ela qual for a sua opção disso ou daquilo. Então eu representava na gravata... A bandeira ou o país. Ou a situação daquele personagem. Daquele malandro. Daquele Zé Pilintra especificamente. E distribuía cartas. E o malandro que representava o grupo LGBTQIA+. Usava um brinco. Foi sugestão até do próprio rapaz. Eu posso ir com brinco? Eu disse, claro. Legal. Boa ideia. Vamos botar o brinco. Então eu fotografei justamente esse malandro. E depois deu tempo. Porque as gravatas eram pintadas à mão. Deu tempo de eu confeccionar as 15 gravatas. Fotografa. E vai para a pasta do julgador de comissão de frente. Conclusão. No dia do desfile... O brinco era verde e batia abaixo do queijo. O menino foi com um brinco comprido. Que vinha aqui. O brinco parava aqui. No ombro dele. O brinco era diferente. Era diferente do que estava no modelo ali no Suposto de Abriá-las. E a outra coisa. Mas é porque é um método de julgamento diferente. É um método de julgamento. É. Tem que seguir exatamente o que foi enviado lá em São Paulo. Estava assim. O que estava escrito? Que o malandro... Que o Zé Pilintra... Hoje, Zé Pilintra. Distribuíam cartas. Porque ele era cartomante. Ele jogava carta também. Então, o que é que eu fiz? Um bolo de carta para cada malandro. E a gente, na avenida, ia nas pessoas que estavam. A gente... A gente distribuía. Fazia assim. Jogava carta, sabe? Para as pessoas e tal. E na última cabine... O que aconteceu na última cabine? Eu sei o que aconteceu. Adivinha? A sorte toda já tinha sido lançada. Não tínhamos mais cartas. Perdemos o ponto. Não, mas aí... Aí não tem o que discutir. Me espanta um pouco a questão do brinco. Porque o brinco estava lá. E até a visão desse jogador. Devia estar com um binóculo ali para ver que o brinco era maior do que estava. E outra coisa. A cabine deles é muito próxima. Eles não precisam nem... Mudou um pouco, né? Porque elas foram demolidas. No Airbnb fizeram novas. É um tubo. As torres. É uma torre. E o cara fica... Você vê. Eu vejo... Aqui eu não vejo. Eu vejo as pessoas, mas não consigo identificar ninguém. Lá você identifica. É muito próximo. Aqui no Rio de Janeiro, eu provavelmente não veria esse brinco. Essa diferença no brinco. Eu não tive como. Retrocar. Porque realmente aconteceu. Então, o não gostar não é quesito. É cumprir o que está... A proposta. Se a minha proposta é essa, que está aqui, então tem que cumprir a proposta. Isso eu acho interessante. Outra coisa que eu penso muito assim, não é nenhuma crítica. Eu não faço nenhuma crítica em relação a isso. Eu acho que é a possibilidade que se dá para o artista. São percepções. E a permissão que o quesito dá, então o artista vai. Eu sou contra. Hoje, eu não faço. Voltei atrás de 2005, eu já comecei a pensar o contrário. Porque em 2005, quando eu venho com surdo, aquele surdo enorme, não foi proposta minha. O surdo não era daquele tamanho. Aquilo foi erro de cálculo do barracão. Foi o primeiro ano que eu fiz as alegorias sem ser da minha equipe. E quando eu digo minha equipe, não é que eu vou assim... Ah, porque o Bruno é o melhor pesquisador. Então, vamos lá. É o Bruno que eu quero. Ah, mas o Bruno é caro. É o Bruno que eu quero. Não sei o que eu vou pagar, é você que vai pagar. Então, chore preço com o Bruno. Mas eu quero o Bruno. Aconteceu com o Vavá Torres, para fazer os personagens. É o maior... E o melhor, na época e de todos os tempos, caricaturista. Entendeu? Era o Vavá Torres. Olha o que aconteceu. Ah, não. Chegaram a me dizer assim... Ah, minha mulher tem um maquiador. Gente, vocês estão brincando. Outro chegou para mim assim... Ah, vamos ver as máscaras na Rua do Alfândico. Gente, vocês não estão entendendo. É, isso foi o melhor. Essa história da máscara ficou icônica, porque foi justamente de 99, quando você queria o caracterizador, que fez a babá quase perfeita, o Ed Murphy ali, falando, ah, a gente acha as máscaras lá na Rua do Alfândico. É a Rua do Alfândico. Eu digo, não é isso. Vocês não estão entendendo. Então, acho que isso tudo me fez um pouco, assim, de, sabe, de quererem comer o filé, mas me dão dinheiro para carne moída. Eu não banco a comissão. Eu dou o meu contrato para você. Olha, o cachê é esse aqui. É 50% antes, você dilui até um mês antes do carnaval. Um mês antes do carnaval. Eu quero a última parcela. Ah, os bailarinos. Os bailarinos você vai resolver. Mas é tanto por bailarinos. Você não pode dar menos que tanto. Eu quero o Vavá Torres. Mas você, a escola vai discutir o preço com o Vavá Torres. Negócio de me dar 500 mil. E eu nem pensar, não sou bom nisso. Minha história é outra mesmo. Então, eu não tinha... Agora, eu regiei. Quando isso começou a escapulir, foi em 2005, quando a mangueira disse, não, nós vamos fazer alegoria. E o cara fez um surdo. Uma coisa monstruosa que não funcionou na avenida. Aí eu me lembro que eu falei para o presidente na época. Está vendo? Por isso que eu prefiro trabalhar com pessoas que eu conheço. Marimba. E tantos outros grandes cenógrafos. E aí, isso é uma somatória de coisas. Até que o meu último ano de desfile, na Portela, eu vou dizer, eu vou subir publicamente pela primeira vez. Foi na Portela. Foi na Portela o ano que a gente viu aquele ritual antropofágico. Exatamente aquilo. Nada saiu do jeito que eu tracei, do jeito que eu ensaiei exaustivamente. Quem me conhece sabe que eu ensaio de segunda a segunda. Com sol, com chuva, de madrugada, de manhã cedo. Eu adoro chuva, porque se na hora estiver chovendo no desfile. Então, tem que sentir o pingo na cara. Claro, quanto mais intempéde, quanto mais contratempos e dificuldades tiver, para mim é melhor. Porque passar 30 minutos na avenida numa boa, legal. Quero ver se estiver chovendo. E aí? Aí eu já vejo o sapato adequado. Ah, mas não vai chover até... Mas vamos botar já um derrapante, vamos ver como é que é e tal. E tudo que foi planejado, eu tive a maior dificuldade, não foi pela escola. Eu tenho um carinho especial pela Portela. Amo a Portela. Se houve alguma coisa, a Portela também foi vítima. Era para você ter sido portelense, até pela amizade do seu pai lá na sua infância. Meu pai era amigo do Natal. Eu sou amigo de infância do Jerônimo da Portela. A gente saía junto para baile. A gente saía junto para dançar. Ele era da turma, vamos dizer assim, dos meus amigos, que a gente saía para tudo quanto é a gafieira, lugar dançante. O Jerônimo estava. Ah, em cima da hora é a madrinha. A Portela é a madrinha da em cima da hora. Fundada em 1960. E aí, enfim, cansei de ir para a quadra da Portela. Desfilei pela Portela. Namorei muito. A minha primeira mulher era portelense. Enfim, não aconteceu, né? Agora não foi a Portela. Foi situações que eu vivi com os carnavalescos lá que, vamos dizer assim, não foi saudável, não foi profissional, não foi legal, não foi justo. E no momento legal eu vou escrever um livro. É isso que eu ia falar. A gente vai precisar de muitos capítulos para contar essas histórias. Eu vou precisar de muitos capítulos. Histórias boas, Bruno. Histórias que eu vivi. O carnaval me fez, sabe? O carnaval me fez. Eu sou o que sou hoje graças a essa experiência que eu tive. Graças a João Severino que discute com meu... Discute com meu pai, não. Faz o convite com meu pai. Há 61 anos atrás... 61, não. Na verdade, 63 anos atrás, o presidente da escola fez um convite ao meu pai. Meu pai briga com a minha mãe porque meu pai disse assim, minha mãe não queria que eu desfilasse. E eu desfilo pela primeira vez com 10 anos. Ali começou a minha verdadeira escola de vida e de profissão. Porque mesmo ali eu queria ser médico, faço vestibular para direito, me formo em pedagogia e acabo o quê? Dançando. Por mais que o pai tenha matriculado ele no jiu-jitsu. Não, eu pedi para dançar com 10 anos e ele me botou no jiu-jitsu. Pediu para dançar e ele te colocou no jiu-jitsu. Academia, pai, me bota na academia de dança. Tá, tá bom. Me botou no jiu-jitsu. Bom, Carlinhos, a gente vai precisar de muitos capítulos com você. A história é longa, né? A gente tem resenhas e resenhas. Tem resenhas dessas. Vou precisar, a gente vai precisar que você volte. Difícil até a gente falar, ah, vamos encerrar por aqui, né? Pois é, porque eu vou precisar que você volte. Olha, rapaz, a gente tem história. O carnaval, eu acho que é uma caixinha de surpresas, né? Todo mundo diz, ah, vai acontecer isso. Não, não, cada ano é diferente. Porque você trabalha um enredo diferente. E o carnaval só acontece ali na venda, nesse momento. Por mais que você projete, programa e produza, ele só acontece ali naquele momento. Mas é o único espetáculo que não tem um grande ensaio. Você e as pessoas estão sem as roupas, não tem as alegorias, não tem... É tudo naquele momento... Nem a emoção que mexe muito com... Mas se você pega as partes técnicas, ela não chega ali. Você e as pessoas não vão fantasiadas para o ensaio. As alegorias não estão nos ensaios. Muitas vezes as escolas ensaiam sem o som, que vai utilizar na avenida. Então, é mágico, é lindo. E a gente precisa escrever esse livro. Oh, tá aí, hein? Topa! Eu vou com a parte histórica, vou trazendo as pesquisas. Gosto dessa parte, vamos lá. Nossa, você olha, foi no fundo do baú mesmo, para buscar as coisas aqui. E aí a gente vai pegar, ainda vou pegar aqui ele e vou apresentar uma pessoa para fazer esse livro. Carinho, só para a gente terminar. Eu quero uma visão sua do carnaval hoje. Se a gente tem limites para onde chegar com tanta inovação, com a dança cada vez mais moderna. Quero a sua mensagem final aqui para quem está assistindo a gente. Eu acho que o carnaval, ele cresce a cada ano. Existe uma demanda desse espetáculo muito grande. Porque ele é visto pelo mundo inteiro. Né, Bruno? Todo mundo vê isso. Então, a gente tem que estar atualizado. Essa atualização, essa mutação, ela acontece a cada ano. Mas uma coisa que eu acho que é essencial no carnaval brasileiro, que o tornou conhecido, que é o que se é mais admirado, é a irreverência e a criatividade do brasileiro. Então, em vez de a gente comprar as coisas prontas, vamos esculpir, vamos criar, vamos trazer, vamos despertar no artista brasileiro, esse talento que ele tem. Então, hoje é muito fácil uma escola chegar para mim e dizer, Ah, eu quero que você faça, olha, compra isso, porque, ah, já tem pronto ali. Por que não a gente não faz da garrafa pet a roupa, entendeu? Por que a gente não cria, por que não se dá liberdade e condições para o artista criar? Eu acho que nos ingestam à medida que nos impõem determinadas coisas e que muitas das vezes não nos capacitam financeiramente para atender esse tipo de demanda. A demanda do carnaval é muito grande. Então, entendam isso, valorizem o artista, principalmente o artista da avenida, principalmente o ator, aquele que vai levar a mensagem no desfile. Ao artista do barracão, o seu Joãozinho, que é ferreiro lá e que faz um baita de um trabalho. Eu acho que isso tem que ser valorizado, respeitado, e não se perder esse poder, como dizia João Nogueira, o poder da criação. Está na mente do artista, está no talento que cada um tem para trazer as suas ideias, de serem ouvidos e não trazer a coisa já enlatada. Porque um desfile, um desfile americano, um desfile com plasticidades, como se fosse um desfile... Vira uma parada. É, uma parada da Disney, exatamente... É, uma parada elétrica da Disney. Sabe, não é isso. Bota o artista, bota o cara lá, bota uma Evelyn. Está aí, existe uma representatividade melhor do que uma pessoa... Tem um pertencimento incrível, que é dali. E tantas outras, tantos outros grandes personagens que a gente tem dentro das escolas, que precisam ser valorizados, que jamais esquecidos. E pensar que o maior segredo do nosso carnaval, o maior segredo dessa plasticidade toda, desses encantos todos, que são vistos na avenida, nas 12 escolas que lá estão, e às vezes até num desfile da Intendente Magalhães, você vê muito isso. Com certeza. Porque a escola não tem dinheiro e cria... Porque eles fazem aquilo que o Pamplona dizia, tiram da cabeça o que não tem no bolso. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso tem que ser respeitado e valorizado e não se perder isso. Vamos modernizar sem perder a essência. É que nem a Dona Maria, né? A Dona Maria chega hoje assim, bonita. Ô, Dona Maria, como vai? Ela faz um lift, né? Ela diz, nossa, Dona Maria, a senhora está bonita. E um mês depois ela já estica aqui. Aí ela entra e diz, quem é aquela senhora? Ah, é a Dona Maria. Depois de um ano ela faz uma plástica e ela diz, quem é aquela senhora ali? Ela se transforma de uma tal forma que perde a toda a sua identidade e a sua essência. Vamos deixar a Dona Maria com as rugas. Isso aí é a essência fundamental da Dona Maria. Carlinhos, muito obrigada de estar aqui. Olha, obrigado a você. Obrigada por esse papo, foi uma delícia estar com você. Eu falo muito. E a gente pergunta muito. Então a gente junta tudo e a gente faz o episódio 2, 3, 4. Adorei a pesquisa de vocês. Adorei estar aqui com o Bruninho, com você. Obrigada. Desculpa o Bruninho, com o Bruno. Não, com o Bruninho está ótimo. E é um prazer estar aqui com vocês também. E tem muita história para contar. Vamos, ele vai voltar. Ele vai voltar com a gente. Bruno, muito obrigada. Carlinhos, muito obrigada. Obrigada a vocês todos que nos assistiram. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, gente. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho